Mas ainda, eu tô louco pra ficar contigo Eu prometo te amar, te dar meu paraíso Vou descober, o que eu mais ganhava nessa vida aconteceu Foi desconhecer, e agora é que estamos juntos nem pensar em te perder Só quero saber, se está na parte da Marcela Eu só sei dizer, e sou apaixonada e é tudo que eu sempre quis E tudo que eu mais ganhava nessa vida aconteceu Foi desconhecer, e agora é que estamos juntos nem pensar em te perder Eu só quero saber, se estar ao meu lado irá te fazer feliz Eu só sei dizer, e sou apaixonada e é tudo que eu sempre quis Você conhece essa vez? É aqui, não é? Não A Lilian É aqui, mas essa aqui Não, é Red, pode ir embora Eu não vou deixar de ver Eu não vou deixar de ver Não vou deixar de ver Mas a minha besada é assim Eu estou sentindo, eu estou sentindo Eu tenho burro Eu tenho burro